5 de Maio de 2022 Mensagem de Nossa Senhora de Anguera Queridos filhos, os inimigos farão acordos, mas a verdade revelada por meu Filho Jesus e ensinada pelo verdadeiro Magistério da Igreja, não há acordos. Peço-vos que sejais defensores da verdade. Estai atentos. Em Deus não há meia verdade. Eu sou a vossa mãe e venho do céu para conduzir-vos ao meu Filho Jesus. Sei que tendes liberdade, mas o melhor é fazer a vontade do Senhor. Rezai muito. Caminhais para um futuro de dor. Vereis horrores na casa de Deus por culpa dos maus pastores, mas não desanimeis. Tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós será eterna. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL